Devolver a autoestima das mulheres. Esse é o intuito do mutirão Opera Mama, promovido pelo governo do estado por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e da Fundacre para a reconstrução mamária. O que pouca gente sabe é que além da reconstrução é possível colocar prótese de silicone em alguns casos. Para a compra das próteses, o estado contou com o apoio da deputada federal Socorro Nery por meio de emenda parlamentar no valor aproximado de R$ 423 mil. Em 2023, a SESACRE providenciou as compras das próteses para poder cumprir com a lei, mas além de tudo cumprir com a vaidade feminina, com a dignidade da mulher. Em uma semana a gente conseguiu operar cinco pacientes, porque é uma cirurgia de longas horas, não é cirurgia de pequeno porte, não é algo que a gente consiga fazer em forma de mutirão, tanto que a gente está chamando aí de Opera Mama. Nós conseguimos fazer cinco pacientes, as cinco já foram de alta e agora a gente vai atendê-las no pós-operatório, mas essa semana, a próxima semana, a gente está tentando operar mais cinco pacientes até a gente sanar a demanda. O mutirão Opera Mama foi lançado no dia 18 de junho e as cirurgias já começaram. Cerca de 30 mulheres devem ser alcançadas com a reconstrução de mama com prótese. Algumas mulheres já acostumaram a viver sem uma das mamas e optaram por não realizar uma nova cirurgia por estética. No entanto, a maioria das pacientes que tiveram câncer de mama almejam pela reconstrução do órgão. É o caso de Luceide, de 55 anos. Ela sonhava com essa possibilidade desde que teve uma das mamas removidas há aproximadamente três anos. Luceide foi a primeira paciente a fazer a cirurgia. Agora, ela aguarda a segunda fase da reconstrução mamária. Com o programa Opera Mama, ele veio para nos devolver a autoestima. Quando a mama da gente é afetada, a mama é um pedaço externo da gente, que deixa a gente assim... Quando a gente perde, a gente fica um pouco apagada, parece que a gente perde o brilho. Por isso, eu recomendo às mulheres que precisam fazer, que não tenham medo, que façam. A gente fica mais empoderada, fica... Deus, como eu esperei por esse momento? Esse momento chegou. Eu não senti nem dores. As minhas dores se transformaram em alegria de reconstruir minha mama. De acordo com a Fundacre, cinco especialistas fazem parte do mutirão, entre mastologistas e cirurgiões plásticos. Os procedimentos serão realizados semanalmente. Tem cirurgias que vão utilizar as próteses, tem cirurgias que não vão precisar utilizar as próteses, que aí é uma cirurgia, mas vão colocar assim, de menor demanda no pós-operatório. A demanda maior do pós-operatório são essas pacientes realmente da reconstrução total com prótese. E aí a gente vai demandar de um pós-operatório mais demorado e um acompanhamento médico também qualificado. Para as mulheres que hoje estão em tratamento e visualizam uma possível cirurgia, a presidente orienta. Procurar a regulação do Estado com a sua solicitação, que precisa da cirurgia, da reconstrução, já com a papelada do NACOM, onde libera essas mulheres, onde já tem um tratamento já realizado. E aí procura a regulação do Estado, elas entram nessa fila, que hoje a gente pode dizer que já não é mais uma fila, porque a gente já está atendendo a alta demanda, e aí a gente programa a cirurgia.